Estamos de volta e está prevista para amanhã em Brasília a votação do projeto de lei do Senado que prevê a regulamentação dos aplicativos de transporte individual pago como o Uber, por exemplo. E hoje em várias cidades do país, motoristas estão se mobilizando contra a proposta. Rio Preto aderiu ao movimento agora pela manhã e a gente fala ao vivo com a repórter Melissa Alcântara que tem mais informações para a gente. Mel, bom dia para você. Como foi a manifestação por aí? Olá, Jéssica. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a manifestação foi bastante tranquila, pacífica. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Alberto Andaló, por onde os motoristas passaram agora há pouco. A gente tem, inclusive, imagens desse momento que mostram que foi tudo sem nenhum problema. Eles passaram buzinando e com dizeres nos carros, reprovando então esse projeto de lei que está em discussão. Segundo a Polícia Militar que acompanhou a carreata e os organizadores, mais de 200 motoristas do aplicativo participaram desse ato aqui em Rio Preto. E para a gente entender um pouco essa questão é que amanhã o Senado deve votar o projeto de lei que regulariza os aplicativos de transporte individual pago em vigência no país, entre eles o aplicativo Uber, que está em funcionamento aqui em Rio Preto. Pela proposta, se torna obrigatória a vistoria periódica nos veículos, idade mínima para os condutores e ficha limpa dos motoristas. Além disso, os carros deverão ter placa vermelha e rodar com licença específica. O problema, Jéssica, é que as empresas afirmam que não foram convidadas a participar da discussão para a elaboração desse projeto e a proposta, segundo as empresas, inviabiliza o trabalho dos motoristas. Só que em Rio Preto são cerca de 800 motoristas trabalhando diariamente, segundo os representantes da categoria. Essa proposta, esse projeto de lei vai deixar muitos deles sem trabalho porque não tem como, por conta da burocracia, continuar exercendo a função. Jéssica. É, vamos acompanhar, né, esperar essa decisão final, né, Mel? Para ver aí se realmente vai prejudicar os motoristas, se não vai. A gente continua acompanhando e sempre trazendo mais informações aqui no SBT Interior. Obrigada, viu, pelas informações e um ótimo trabalho.